Galera, então, hoje eu tô aguardando a minha mãe porque hoje eu vou tomar vacina contra o Covid, galera. Não esqueçam de tomar sua vacina contra o Covid, galera, porque essa doença, ela mata, galera. Então, galera, não esqueçam de tomar vacina, mesmo que vocês não gostem, galera. Tipo, mesmo se vocês não gostar, tem que tomar, galera. Nunca esqueçam de tomar suas vacinas, galera. Galera, então, a gente já tá indo tomar vacina, já tô no carro da minha mãe, galera, eu tô levando o meu celular porque daí, quando eu for tomar, eu vou ficar distraído no meu celular porque daí eu fico mais distraído no meu celular, galera. Então, coloca o cinto, Fernanda. Aperta o cinto e bora lá. Chegamos aqui no posto, galera. Olha ali. Como tá frio aqui fora, também pelo fato de tá chovendo. Daí, a gente não conseguiu filmar, né, Fernanda? É, galera, a gente não conseguiu filmar. Por quê? Porque eu chorrei, galera, mas eu tomei. Ah, então tá bom, então, parabéns. Galera, ó, já tomei a primeira dose aqui, galera. E olha só, galera, tomei a primeira dose da vacina contra o covid, galera. Que legal, galera. Que bom, né, Fernanda? Ó, galera, mesmo se vocês não gostar de vacina, mesmo se vocês ficam com medo, tem que tomar, galera. Pra prevenir, né, bebê? É, galera. É, galera.